Falando um pouquinho sobre Petrobras, você até falou um pouco sobre essa questão do preço dos combustíveis, eu quero voltar um pouco aqui nessa questão de Petrobras, porque hoje é um dia bastante significativo para a companhia, tem essa votação de conselho e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre isso, porque assim, eu queria entender do teu ponto de vista, até que ponto isso pesa positivo ou negativamente para a companhia, para os papéis da companhia, para a valorização da companhia. Aliás, a gente viu quando houve a divulgação do novo nome para o conselho da companhia, o mercado aparentemente já aceitando muito bem, houve uma disparada valorização em um dia gigantesca da Petrobras, enfim, indo até na contramão de cotação do petróleo, tem essa votação desse conselho aí hoje, mas tem essa questão que pesa muito na companhia, que é da interferência política da Petrobras. E aí, como que fica essa questão da Petrobras, na tua opinião, em contrapartida de toda essa volatilidade que a gente tem da commodity em si, no mundo inteiro, com tudo que tem acontecido? Tá, bom, acho que tem algumas coisas para dizer aqui. Primeiro, a gente já tem uma experiência aqui no Brasil, nos mostrando que controle de preços destrói a Petrobras. A gente viu isso aí no governo Dilma, o que aconteceu com a Petrobras? Quebrou, né? O Brasil ficou quase insolvente naquele momento. Então, assim, esse é um caminho que parece que não dá para seguir. O que foi feito desde lá? Reforçado o estatuto da empresa, colocado várias condições ali para que a paridade de preço internacional fosse seguida na companhia. Agora, a minha opinião é que tem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu acho que, assim, é politicamente indesejável você fazer um aumento de preço de 27% na refinaria num dia só. Então, assim, é muito mais razoável espalhar isso aí ao longo do tempo. Então, eu acho que tem maneiras aí de gerir esse negócio de uma maneira, de um jeito muito melhor, né? Porque justamente precisa ter um problema político com isso. E qual que é o problema de você não seguir uma paridade internacional? É que tem uma parte do abastecimento do país, de combustíveis, né? De combustíveis refinados... Que não é feito pela Petrobras, é feito por importações. Essa importação é feita ao preço do dia. Não adianta a Petrobras dizer, olha, eu vou vender gasolina e diesel com petróleo baseado em 80 dólares, se o petróleo não tiver 120. Porque depois ela vai ter que importar 30% dos derivados a 120 e vender 80 no mercado doméstico. Essa conta aí que o presidente de plantão tem que fazer para ver se cabe no bolso da Petrobras ou da União bancar esse buraco todo que vai ser feito. Ou, de fato, você manter a política de preço atual e montar um colchão. Quer dizer, quando o preço cair, não derrubar preço e fazer um fundo para que depois você estabilize o preço quando o preço subir novamente. Então, tem várias maneiras. É que é irresistível politicamente quando o petróleo cai se não derrubar preço de derivados. Acho que esse é o problema. A gente vai ter que ter algum presidente que pense um pouco melhor nesse assunto e diga, bom, como o petróleo caiu, não vou derrubar o preço de combustível aqui. A Petrobras vai manter o mesmo preço e vamos fazer um fundo para essa diferença, de modo a só avisar oscilações lá na frente. Acho que esse é o ponto. Agora, falando de ações da Petrobras, eu acho que ela vai continuar sob pressão. Acho que tem dois discursos. Um do Bolsonaro, que ele disse que, pô, melhor vender isso aqui porque a culpa sempre é do presidente. De fato, a culpa não é do presidente, mas acaba sendo do presidente. Porque o petróleo subiu, tem que subir o combustível. A culpa é do presidente que é o controlador da Petrobras, via os representantes ali. Mas é uma empresa controlada pelo governo. Então, ele diz isso e o Lula tem um discurso completamente diferente que é, vamos fazer refinaria aqui no Brasil. Quer dizer, aqui não parece ser o melhor jeito da Petrobras voltar a investir em refinaria. Talvez fosse melhor vender todas as refinarias e dizer, olha, não tem mais nada a ver com o preço do petróleo. Eu só vendo o petróleo para a refinaria. E depois você privatiza a Petrobras também. Parece ser a melhor ideia. Obrigado. 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 Obrigado.